A terceira fase do E-Social vai de janeiro até setembro deste ano. Quem tem funcionários e optou pelo Simples Nacional, os empregadores pessoa física, exceto doméstico, o produtor rural pessoa física e as entidades sem fins lucrativos, devem enviar os dados. Oito milhões de pequenas empresas, além de ONGs, participam dessa etapa. Os pequenos empregadores estarão com o ambiente disponível. Nós teremos o ambiente de web service, que é o grande portal, e temos um portal da internet, onde o contribuinte que não tenha sistemas, por exemplo, ele não tenha um sistema próprio de folha de pagamento, ele pode inserir diretamente na internet, no portal do E-Social, as informações. Então ele não precisa necessariamente ter nenhum custo para se preparar para o E-Social. Nós já deixamos esse grupo de contribuintes menores e mais pulverizado para a última etapa, justamente para eles dar mais tempo aos contribuintes para se prepararem ao E-Social e para nós conseguirmos oferecer ferramentas que simplifiquem esse processo. A transmissão eletrônica em tempo real de dados sobre empregados e empregadores vai simplificar a prestação de contas das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A decisão, além de custar menos ao governo, vai reduzir a burocracia para as empresas e garantir direitos ao trabalhador. Todos ganham com o E-Social. O E-Social é um processo de simplificação fantástico. Nós estamos trazendo hoje um universo de 15 obrigações que os empregadores estão submetidos periodicamente para uma só. Ou seja, é um universo de CAGED, RAIS, GFIP, DIRF, São uma infinidade de obrigações que hoje ele está obrigado e ele passando a integral ao E-Social, ele só faz o E-Social e nenhuma outra obrigação é exigida dele. Além disso, nós passamos a ter a informação com mais qualidade, informações que validam, entende? Cada dado que entra no E-Social, ele vai lá nas bases do governo e valida se aquela informação é verídica, se é possível, se os prazos foram cumpridos. Isso dá segurança para o governo, para a empresa que prestou a informação, para o empregador e para o trabalhador. Grandes e médias empresas já cadastraram as informações. A primeira etapa do novo sistema teve início em janeiro de 2018, para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016. A segunda foi para empresas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões também em 2016. Essa contadora tem cerca de 230 clientes e ela diz que o sistema vai exigir uma mudança de comportamento dos empregadores. Porque acaba que hoje a gente toma as decisões muito imediatas. Eu vou ter que fazer uma decisão mais planejada. Então eu quero admitir alguém, eu preciso que ele comece dia 10, eu preciso informar para a contabilidade 10 dias antes, eu preciso informar para o E-Social 24 horas antes dele iniciar o trabalho e não depois que ele já iniciou. Então assim, esse hábito vai melhorar muito para todo mundo.